Ao som de Paul McCartney e Girls Mine, Michael Jackson, maravilhoso, Goiás 2019, marca própria, Green 33. Já mostrei aí no programa o desfile de apresentação e agora vamos à análise da camisa. É uma camisa extremamente leve, fabricado pela Superbola e um layout bem trabalhado, apesar de parecer tudo que é uma cor só. Quando parece que é uma cor só, dá um poder a mais, para usar uma palavra que eu odeio, dá um empoderamento na camisa e no jogador. É como se fosse meio como uma armadura. O que contribui é o layout aqui do ombro ser diferente, tem uns desenhozinhos, ser diferente aqui da camisa. A marca tem essa grande sacada que pegaram o 33, porque quando o Goiás começou, dizia-se que o Goiás tinha apenas 33 torcedores. Inclusive, a frase faz menção a isso, eram 33, hoje é uma nação. Então, pegaram o 33, viraram ele, fizeram dois Es com Green, verde em inglês, que é a cor do Goiás com o periquito. Aqui, achei uma grande sacada a marca, o melhor de todos. Emborrachado, gente, vocês lembram aí que acho que a Topper fabricava, ou a Penalty, não sei, fabricava os escudos emborrachados, ele está emborrachado. As letras se destacam, as letras são em alto relevo, como se fossem coladas no plástico. A gola, eu acho uma gola comum que muita gente já tentou. Eu vou mostrar a branca agora mesmo, eu vou mostrar esse detalhe aqui do ombro. E, aqui é isso. Virando o periquito, detalhe em branco, valoriza, valoriza toda a peça. E, o número. O número não tem nada, absolutamente nada demais. Aqui tem Dry Action, que já é usado nas camisas da Superbola, se eu não me engano. Número recortado, interessante esses cortes. Não é bonito, mas é interessante. Nota. Ficou legal, ficou legal, 7,5. Agora, a branca, que é muito melhor, o uniforme 2, que é muito melhor do que esse. A branca, do you remember the time? A branca tem essa grande sacada aqui, que é essa barra aqui, em duas cores diferentes. E o tecido, vejam vocês, cheio de tracinhos. O grinho aqui é o mesmo, não, ali é verde, aqui é branco, né? E o escudo é o mesmo, a gola é a mesma, só que toda... Aqui tem esse detalhe aqui, que é verde. Ali não dá pra ver, mas aqui dá, o gring, né? Gring 33 e o periquito. Nas costas, também o mesmo número, 5. Essa realmente, essa aqui nota 8,5. E essa aqui tem a gola, ali tem a gola verde, acho que a gola é a gola, o punho, né? É, acho que o punho é o mesmo, esse aqui é um pouquinho mais fechado. Goiás Esporte Clube, de cá. E Goiás Esporte Clube, de cá. Ah, mas não dá pra ver, mas aqui, ó, a gente tem também o símbolo do Goiás. Aqui tem um símbolozinho do Goiás. E aqui, também a gente tem, a gente tem nada. A gente tem um símbolozinho do Goiás aqui, aplicado aqui em bosque. É uma, é tipo um relevo no próprio tecido. Olha, o Goiás tá bem vestido pra 2019. Tomara que o time esteja à altura do seu fardamento. É isso aí, muito obrigado.